olá pessoal tudo bem com vocês aqui quem fala é o elton para o canal rei das suculentas hoje pessoal iremos falar porque da importância de decapitação tá só a decapitação muitas das vezes é necessária por causa é às vezes como está nesse caso dessa suculenta minha que está dando raízes aéreas mas nesse caso aqui vocês têm que saber bem porque está dando raízes aéreas neste caso aqui pessoal está dando raízes aéreas porque o substrato as raízes já consumiu todo o substrato aí como não tem mais é o substrato não tá tendo mais nutriente ela começa a desenvolver raízes tá aéreas olha lá para você ver começa a desenvolver raízes aéreas mas é super normal neste caso tá então nesse caso que não necessite decapitação já quando você usa um substrato que não é tão poroso não é um substrato aí leve é e você também percebe que suas plantas não tá no aspecto bonito não tá no aspecto normal dela você consegue perceber isso tudo olhando para planta olhando o formato das folhas olhando a situação física da sua planta você consegue captar isso tudo e às vezes uma decapitação é necessária se você perceber que sua planta não tá ficando bonita tá sua planta não tá desenvolvendo legal faça uma decapitação tá que aí você vai ter uma suculenta mais legal suculenta maior tá sua suculenta vai crescer mais rápido se a sua planta é de da carânculas e ainda não começou a sair carânculas verrugas é porque é ela ainda não sofreu né um estresse hídrico né aquele estresse hídrico quando a sua planta quando a sua planta um por exemplo ficando sol intenso demais e você não percebe que a sua planta está desenvolvendo é porque ela está sofrendo um estresse hídrico né aquele estresse saudável ali de sol demais então é você não consegue ver tanta diferença é no desenvolvimento da sua planta por causa do estresse hídrico por isso que tem três pessoas preferem usar sombrite porque porque com sombrite a planta não vai estiolar e a sua planta vai desenvolver o tanto que ela precisa desenvolver normal para o crescimento dela certo entendeu pessoal então no caso daqui deu um pouco para vocês compreenderem bem a todos aqui antigamente elas ficavam né é no tempo então é o desenvolvimento eu via muito pouco né é o desenvolvimento delas agora eu consigo ver um desenvolvimento maior mais acelerado nelas porque elas estão no sombrite né e agora também dando um tempo chuvoso estamos com pouco sol e também um pouco sol faz com que elas cresçam um pouquinho mais rápido e não estiola tá pessoal a decapitação pessoal é necessária se você quer um por exemplo dessa daqui minha ela ainda não começou da verrugas eu vejo pessoas têm ela menor e já cheia de verrugas quando ela era mais nova ela tinha carânculas agora não tem mais porque porque estava sem sol né e agora acabei de ver que com vocês olha lá uma carâncula vindo tá essa aqui é é creme de mim né o aquém de mim né quindim né quindim essa aqui é a quindim então se eu quero que se eu quiser eu posso fazer uma decapitação nela ela vai sofrer um estresse ali né e esse estresse vai fazer com que novas raízes saia e a característica dela ela começa a aparentar aqui tá é e também um meio de propagação para aumentar e as mudas tá para quem gosta de fazer decapitação para te tirar mudas olha que nesse caso aqui que eu fiz essa decapitação pessoal olha o tanto de mudas que essa planta aqui me deu se é um híbrido de pálida me deu muitas mudas muitas mudas e assim pessoal a gente consegue é perceber às vezes também só plantar com a coxonilha de raiz eu não aconselho fazendo decapitação eu aconselho você está fazendo uma mistura que em breve eu vou tá colocando aqui no vídeo aqui no canal você vai pegar sua planta com tudo enfiar dentro do latão com água com aquele veneno aquele remédio e vai tirar com tudo com base tudo até borbulhar e depois vocês retiram logo em então vamos ter um vídeo super legal sobre isso aqui tem um vídeo aí mas é antigo mas vou fazer um recente para vocês está atualizado tá e vamos ter um substrato novo vamos ter mais um ingrediente que eu vou acrescentar não vou falar agora tá vou deixar para vocês ver no dia aí que eu vai atualização do substrato tá o nome do vídeo vai tá aí para vocês poderem tá acompanhando tá pessoal então é decapitação é necessário mais para isso tá para vocês também fazer a multiplicação de mudas eu aconselho você está fazendo enquanto sua planta é muda tá enquanto sua planta é muda eu aconselho você tá fazendo decapitação porque depois que a sua planta cresce fica com o tronco lenhoso que é no caso daquela ali é muito difícil nascer mudas as mudas que eu consigo tirar daquela ali é por arte floral tá eu consigo tirar bastante mudas por arte floral mas pelo tronco vem muito pouco quando o caule vinga tá então eu aconselho vocês ter planta grande para as pessoas ver como é que fica e eu consigo fazer fazer a decapitação das mudas enquanto é mais nova certo pessoal porque enquanto vocês faz a multiplicação delas que são mudas aumenta mais rápido tá pessoal a gente quem falou que iria muda da minha mal na cristata eu tô com muda já enraizadas tá não sei se vocês lembram que dia que eu decapitei as plantas que eu decatei aqui de todos já estão com raízes tá todos também rezados daqui branco a gente ia ser cobim nas plantas porque eu troquei elas de lugar e fiquei com medo escaramuxo comer a escaramuxo vinha que cheirar as plantas já ia ver que tava cheio de veneno e ia correr longe tá que eu coloquei as aqui essa minha afterglow tá muito grande pessoal ela tá virando eu pra mim está vindo arte floral dos dois lados e ela está tombando aí para o lado e também embaixo dela tá cheio de mudas pessoal a minha incrível ele também está desenvolvendo bastante essa minha aquários não sei se aquários laranja né aquários laranjas ou é aquários red não aquários red se eu não me engano é esta tem porque eu tenho várias parecidas aqui pessoal tem uma que é blu não sei lá o que que ela é bem parecida tá aí tem essa aqui também que é importada essa daqui tenho essa joy né tenho esta outra aqui chocolate wolfos é está decapitada falar disso vou até olhar a não saiu raízes ainda essa daqui é a nubilum né ou nubilum acho que é nubilum né está decapitada com arte floral a minha candy whitehead tá aqui bem grande tá tenho essa outra minha aqui que está lindíssima eu tenho que colocar a placa a plaquinha para vocês verem a identificação dela tá tem aqui a minha japão versus mahogany a minha que nasceu essas manchinhas esses acro aqui começou a sumir começou a aparecer som me aparece essa aqui é a takasal konokina essa daqui é a firiandenses tá então tem várias aqui uma mal na brasileira aqui pessoal aqui tem uma essa essa daqui pessoal não nas carânculas mas uma que eu só tenho bem ali em cima da que ela é bem parecida com essa esse aqui é um híbrido de mandala esse aqui é um híbrido de mandala com gigante ele fica bem grande pessoal esse híbrido aqui também tem outro híbrido aqui muito lindo esse híbrido rosado e aqui tem uns muda que eu tenho que tirar e eu coloquei umas folhinhas da da lau e lola acho que é lola pessoal para ir para ver sem raiz aqui e essa daqui eu coloquei ela ontem aqui pessoal já saiu raiz ó só encostei aqui ó mas já tem dias que ela tá decapitada não tinha saído raiz aí ela ficou em contato com a umidade e as raízes saiu isso daqui também é uma suculentinha cara aí tá aqui logo não terei mudas aí para vocês dela tá pessoal por aí para vocês verem essa aqui também é um híbrido de mandala com big red se eu não me engano que é bem parecido né pessoal aqui tem uma gigante laranja agora estão tomando as coloração delas então elas vão ficar bem bonita tá pessoal então eu um conselho aí das decapitações né voltando aqui o assunto é você está fazendo sempre decapitação da planta quando a planta é muda muda pessoal quando a planta é muda assim é melhor para vocês fazer a multiplicação tá para vocês fazer a multiplicação que eu decapitei aqui essa plantinha vou mostrar para vocês a cabeça dela aqui são já dois brotos né olha aqui para vocês verem raízes fora do pote sem terra sem substrato sem nada pessoal sem nada olha aqui para vocês verem olha aqui para vocês verem isso já fez o formato do pote tá pessoal então não tem segredo é só deixar aí sua planta aí no canto que ela vai desenvolver raízes não fica ansioso não não decapita e coloca é de uma vez na já no substrato olha aqui essa planta que eu decapitei também essa aqui é a limão rosado não gente é a a gente esqueceu o nome dessa planta papageno lembrei então gente ó já enraizado não tem segredo tá principalmente se for planta assim ó rara né cara não decapita e já coloca no no terrão no substrato vocês podem perder a plantinha de vocês tá aqui a minha matriz papageno voltou sair caráculas tá aqui também tem essa outra que eu decapitei eu fiz o teste pessoal tirei a folha da papageno para ver se em raízes olha aqui ó e saiu raízes vamos ver se em raízes né essa papageno aí a folha dela tá ali gente então só vem aqui só tirar essas dúvidas espero que vocês tenham gostado de ver que todas as plantas estão bem essa daqui pessoal essa querência minha eu vou ter que decapitar ela ó tá bem pesada tem que cortar aquela guia ali fazer um vaso de matriz novo espero que vocês tenham gostado se vocês gostou deixe seu like se inscreva no canal compartilhe com seus amigos para ajudar o nosso canal crescer cada dia mais pessoal eu vou selecionar algumas suculentas aqui tá para nós poder fazer o transplante o replante tá vamos tá fazendo o replante algumas suculentas é colocando em potes maiores no caso dessa que eu quero colocar no pote maior essa língua essa daqui também é todas essas daqui né e vou selecionar algumas dessa bancada aqui ó dessas bancadas para gente poder tá fazendo replante aquela parte ali eu vou colocar o sombrito baixo também só vou tirar meus cactos eu também tenho bastante cacto vou tirar alguns cactos dali para tá preenchendo de suculentas porque é a minha suculentas aumenta cada dia mais graças a deus tá pessoal as técnicas é essa gente de captar enquanto é muda porque quando você faz decapitação de muda a sua multiplicação é mais rápido hein vocês lembram do dia que eu tava explicando que não tem segredo fazer meu aniversário olha aqui nesse z botão de folhinha tudo é folhinha de que eu ranquei e julguei tá gente então minha suculentas aumenta muito que eu faço decapitação de mudas tava uma dica e valiosa para vocês um abraço até no próximo vídeo pieto quer falar um oi para vocês pessoal e fala um oi pieto oi oi pieto é demais ele é meu ajudante um abraço gente até o próximo vídeo